O Porto de Pelotas é administrado pela Superintendência de Portos e Hidrovias do Estado. Nesta terça-feira, o governador José Ivo Sartori assinou o contrato de uso temporário entre a Superintendência e a CMPC Celulose Rio Grandense, uma das principais empresas da área florestal na América Latina. A empresa utilizará mais de 23 mil metros quadrados da área pública do Porto para instalar um terminal de toras de madeira. Onde tem boa vontade, tem trabalho conjunto, tem trabalho coletivo, as ações vão prosperar na direção de um melhor desenvolvimento e do crescimento econômico. O investimento em infraestrutura é de cerca de 5 milhões de reais. Com a nova operação, o movimento no cais do Porto de Pelotas passará de 45 mil toneladas para mais de 1 milhão de toneladas por ano. Triplicando a potencialidade do Porto, vai passar realmente a fazer uma diferença muito grande e hoje aqui em Pelotas se muda o modal de transporte do Rio Grande do Sul. Tirando da estrada mais de 40 mil caminhões que iriam para Guaíba de 30 toneladas e mais de 47 mil caminhões que viriam com a celulose para Rio Grande. A operação inicia em março de 2016 e a duração do contrato é de 18 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A esperança do contrato é de 80 mil caminhões que iriam para Guaíba de 30 toneladas. A esperança do contrato é de 80 mil caminhões que iriam para Guaíba de 30 toneladas. Tchau.